Música Henrique já está prontinho ali para entrar, vai sair o autor do gol do time do Flamengo, vai saindo o Lucas Paquetá Henrique, fiz a inversão, bom lançamento, o Flamengo fica mais fechadinho, fica mais recuado esperando isso aí, esperando o contra-ataque Dominando o Cafu, lançamento para o Viseu, bateu para o gol Música 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 Música